Quando tudo estava por um fio, que já não existiam sentimentos protetores neste frio, você olhou para mim e suriu. Quando cada promessa era apenas um político querendo se embregar com a água do teu rio, eu disse confia e disseste confio. Enfrentamos cada desafio e os teus sentimentos sempre firme e sem nenhum desvio. Muito feliz é assim como eu me sinto, só de saber que estás aqui no meu recinto. Até pensei que isso estaria bem distinto, mas tive fé e segui os meus instintos. Hoje eu não choro pelo leite deramado, só vejo vantagens por te ter amado. Acredite, estou apaixonado, ficaste aqui sabendo que eu sou de um nado. Sempre presente e nunca, e quando eu peço sempre, és uma baby muito professora. Aprendo contigo, és a professora. Fique já a saber, me entreguei de coração, vou te dar vida de Lorde, não cairás em tentação. Minha mãe sempre diz, que eu acertei na mosca, és mulher de valores, tu não és barata. Mas quando chegar o dia, baby não duvidas que serei só minha. Serei só minha. Porque tu me atoraste quando estava na mosca, és mulher de valores, não é hoje que eu vou te deixar. Eu não vou te deixar. Mas quando chegar o dia, baby não duvidas que serei só minha. Porque tu me atoraste quando estava na mosca, quando não tínhamos nada. Entraste na minha vida, meu mundo ganhou cores. Eu era depressivo, aliviaste as dores. Estarei contigo, sempre aonde fores. Baby não te bata, quando venho eu trago flores. Nos dias difíceis, eu te peço, ore. É que no passado eu já vivi dias piores. Se for de emoção, não tem problema, chore. Serei do chogadá e serás a minha, chore. Tu me amas de verdade, já deixaste óbvio. Até pra minha ex, eu já não carrego ódio. Tu me amas é um fato, e o fato é de seda. Não vou te deixar, por mais que a ré de seda. Nunca tenhas dúvida, que és mulher da minha vida. Prometo que eu vou te amar. Baby nunca te deixar. Mas quando chegar o dia, Baby não duvidas, que serei só a minha. Porque tu me aturaste, quando estava na maçada. Quando não tínhamos nada. E não é hoje que eu vou te deixar. Eu não vou te deixar. Mas quando chegar o dia, Baby não duvidas, que serei só a minha. Porque tu me aturaste, quando estava na maçada. Quando não tínhamos nada. E não é hoje que eu vou te deixar. Eu não vou te deixar, mãe. Quando chegar o dia, Será você e eu numa capela o som daquela melodia? Será você e eu sorrindo do passado, mal passado que passou? Sorrindo do nada que o tudo hoje nos consagrou? Sorrindo do mundo que apesar de tudo nos duvidou? Será você, nas minhas mais sinceras vontades, Quando chegar o dia, Seremos ainda nós, E as nossas loucuras e planos? Não, lá comigo o dia, Obrigado.